É, vou chegando aqui agora na casa de mãe Volta aí bem sentada, relaxando De boa Ó, tá vendo? Já tá com uma maldade no coração Diga aí, como é que tá? Sentada Tá sentindo nada? Sentindo, eu tô sentindo mais de velho Mais de velho Tá vendo essa aí? É, vó Ô, pro delegado Ó, olha ali, ó Ana Júlia e o namorado vão passando Olha aí, vó, olha aí Ela tá puxando a cadeira pra eu me sentar, ó Pra eu me sentar Olha pra quem é Pra ela é Lúcia, ó Ó, tá vendo, ó Pra mim ela não quer nem acordo Você não quer acordo, não? Não É, ela tá aí Na parada, viu Valeu Valeu É isso aí